Prontei, 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 prontei Dança na frente do pintão E começa a roubar o cabelo Plantei, plantei E o DJ Falte No preço mané Plantei Piqué Para na frente do bailão E começa a roubar o cabelo dança na frente do pintão Dança na frente do pintão Dança na frente do pintão E começa a roubar o cabelo E começa a roubar o cabelo Plantei, plantei, plantei E aí, DJ Falte, a tua mãe se o mané Plantei